Vamos lá, galera! Brota o like que agora a gente tá evoluindo, galera! Tô evoluindo! Caraca, moleque! Porra, tô muito empolgado com esse jogo, mano. Quando lançar na Play Store... Vai explodir! Ih, entrei, mano. Entrei no mapa. Isso aqui é alto, né? O nível alto? Nem reparei, mano. É, isso aí. Caraca, moleque. Vamos que vamos. Opa! Já tô te acreditando? Não. Eu vi um pássaro voando ali, mano. Caraca, vamos junto aqui. Vamos pegar uma... Um insulitezinho aqui. Eu já tô vendo o cobre ali em cima. Show! Vê o que que tem de bom aí. Eu pego esse aqui, você pega o próximo. Mas já tem um player ali em cima. Vamos pegar ele? Já tá comendo aí. Ih, ela tem um gigante tão ali. Fugindo, você tá fugindo. Tive que pegar o... Eu tava até sem nada. É, conseguiu fugir? Conseguiu. Ih, entrou mais dois ali, hein? Nossa, entrou dois de uma vez? Entrou dois de uma vez. Cuidado. Pegue esse cobre aqui, ó. Pegue esse cobre aqui. Nossa, o gigante quase me viu. Maluco viu. Ih. Ih, vamos pegar ele. Vamos pegar eles. Aqui tá fácil. Vem aqui, vem, vem. Ah, tá pegando ainda o prego? Tô pegando o cobre. Pegou quantos? Ih, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Foge que a gente vai pegar vocês. Foge. Ih, já era. Mestre, eu entro lá no meio dos bichos. Deixa ele, vamos embora. Deixa ele. Deixa ele. Vem pra cá. Vamos procurar o cobre pra cá. Peraí, peraí. Peraí. O que que houve? Tô trocando de arma aqui, beleza. Ah, moleque. Aí. Dois cobre, velho. Nossa, a gente vai ter que armar muito. Ih, ei, ei, ei. Entrou aqui, ó. Entrou aqui, ó. Ih, já era, Caio. Cerca ele, Bala. Tô tentando sair. Ele tá no digital. Não, parceiro. Não, parceiro. Simbora, simbora. Esse loot aqui, vou pegar esse loot aqui. Esse foi aquele que eu vi. Ah, foi aquele já? É. Deixa eu dar uma curada aqui. Ih, ursão. Beleza. Caralho, safado. Tá doido. Caraca, vida, aquele chilominha. Aí, ó, tem aquele charo aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Peraí, 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 Pálto. Deixa eu... Ah, tá certo. Boa, tem aí? Tô com a vida cheia. Ah, que cobre aqui, Balta. Cobre aqui, ó. Deixa eu matar esse candango aqui. Ih, rapaz, o grandão. Vamos ter que pegar ele, mano. Vou pegar ele. Dois, mano. Mete o pé, mete o pé. Não, mas aí eles estão me ferrando aqui, mano. Tem dois player ali, mano. Tem quatro player ali, mano. Caraca, tem outro player aqui, mano. Cara, tem um montão de player, mano. Vamos meter o pé. Não sei o senhor. Consegue sair, Balta? Não sei o senhor. Não sei o senhor. Isso tá me dando é soco, filho. Ó. Aí, caraca. Vou passar por você, cara. Conseguiu sair, Balta? Não, ainda não. Tá fugindo. O cara tá me cercando aqui, mano. Acho que eu consegui fugir agora. Conseguiu? Vou conseguir sair. Mas vai sair? Vai sair. Eles pararam de vir atrás de mim. Então vou sair também. Vamos ver. É, rapaz. Várias mensagens aqui. Vamos ver que... Essas mensagens da galera aqui. Vamos ver. Ih, já saiu. Não deu pra ver a mensagem. Será que fica? Vamos ver, vamos ver. De repente, o maluco é inscrito aí, né? Tá pedindo porra atual. Cadê? Não, não dá pra ver. Já saímos da parada. Não deu mensagem, não. Cadê? Vai entrar de novo? Eu entrei. Entrei agora. Deixa eu me curar. Deixa eu me curar. Deixa eu me curar. Tô aqui. Já foi? Tô aqui. Um, dois, três. Ah, então peraí. Peraí, fica por perto aí que eu tô indo aí. Eu tô aqui, tá perto. O player entrou e passou direto. Ah, então é essa parada aí. Caraca, mano. Tá caindo. Tá um montão de gente jogando, mano. Aí a gente tem que pegar aquela parada ali. Aí o Caio falou. Tuba. Falou? Balto, me ajuda. Então vamos matar o camarada não. É o grandão aqui. Ah, mas o gigante ia ser chato, velho. Deixa eu ver se eu pegar o cobre aqui. Caraca, mano. Tá me batendo pra caraca. Vê se tu pega o cobre aí. Não tem que fugir dele que ele sai. Tá matando ou tá funcionando? Pegou o cobre? Peguei, peguei. Vamos matar ele, senão ele vai atrapalhar a gente, mano. Não, mas quando sair, ele vai voltar pro lugar. Vamos sair. Não, mas... Não vai acabar. Não, mas ele tá vindo atrás de mim. Vamos ver. Vamos ver se dá tempo. Bora, antes que ele bate tudo. Ah, moleque. Beleza. Caraca. Cara, o tempo de energia é a coisa mais foda no jogo. Top. Vai ser o tanto de rolê que a gente tá dando. Isso aí. Opa. Opa. Houve uma batalha nas proximidades. Gritos. Vamos só mostrar aqui pra ver. E 15 minutos, Balta. Pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não. Vamos lá agora não, por causa da sua picareta. Vamos aqui de novo aqui na pedreira. Tem 15 minutos, depois a gente vai lá. Top. Entendeu? Vai na base, guarda as paradas e vamos lá. Entra aí, tá? Então, tiquinho, tiquinho agora. Não, a gente vai agora, foca no minério de cobre. Depois vamos na nossa base. Não vai dar tempo, mas não tem que ser rápido. Dá tempo? 15 minutos? Tem que passar rápido. Pô, já tomo só a limpeza agora. Show. Vai ter que jogar em dupla aqui. O ideal é esquadrão, né? Porque... É, mas o nosso camarada é isso. Se a gente tá com quatro aqui, a gente limpa tudo. Fica de boa. Ele iniciou, não. É. Iniciou, não. Pô, como é que funciona essa porra? Pô, já mataram, né, Balta? Não foi a gente que matou. E aí, o Grandão vem em mim, mano. Putz grilhos. Eles não matam. É. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá naquela porcaria. Vamos lá naquele evento lá, então. Vou entrar. Entrei. Show, mas... De boa. Agora essa daqui tá de boa. Vai ser fácil essa, galera. Isso que é de boa. Isso que é de boa. Carnificina. Ih, rapá. Detonaram tudo ali. Vamos matar todo mundo. Cada um pega um loot. Olha isso que é tipo evento de avião, velho. É. Ah, muito bom. O que que é? Isso aí, ó. É muito loot. É tipo evento de avião. Vai daqui, louco. Boa. Pega esses dois aí que eu vou pegar esses dois aqui. Já é? Vamos devagar que é loot pra caraca, mano. Olha os robes. Vamos ter que... Caraca, mané. O que é isso? Top zero, hein? Ó, peguei um machinho. Uma magia de um machado. É. Vamos matar logo esse aqui. Choco. E eu não é evento do avião, mas é evento da carruagem. É, moleque. É, muita coisa boa. Esse aqui vai ser o evento que a gente tem que dar prioridade. Porra, mano. É. Não, o começo, né? É, filho. Já tem mais lúdia em cima. Vou jogar essa parada aqui fora. Olha, já tem um evento do morto aqui, ó. É. Parece que atacaram as carruagens. É. Puxa. Olha aqui. Ó, acabou mesmo. Acabou? Não, mas tem outro senhor aqui. Que bonito. Aí ele começou a enfiar soco no cara. Que isso, mano. A gente é braço. Aí, o bagulho aqui foi sinistro. Até o escandango aqui tá morto, malandro. O escandango aqui tá morto? Olha isso aqui. Não é, não? É, filho. Vou pegar esse daqui de cima aqui. Matar logo o lobo aqui. Isso, a água vai pra cá. Pega isso. Machadinho picareta. Não sei porquê. Aqui, aqui. Vai morrer. Vai morrer. Pega esse aí que eu vou dar aqui. Ó, bom, viu? Até o cavalo, mano. O judiário do cavalo, mano. Que isso, aí não. Ah, isso aqui eu já peguei. Zerou. Zerou. Será que zerou? É, passa o I.M. Deixa eu ver o que eu tiro aqui. Vou tirar essa pedra aqui que eu vou pegar esse pano. É, isso aí é top zero. A corda. É. Vou pegar essa corda aqui. Corda. Acho que eu não vou levar corda não, cara. Esse corda é bom demais, filho. Vou tirar a corrente. É. Zerou. Fino, fino, fino. Show, galera. Aí, galera. Sensacional você vindo, filho. Vou pegar um pouco desses grandão aqui, ó. É. Acho que eu tirei para mais uma altitude, hein. Come aí, tuba. Muito demais, filho. Muito demais. Essas caras eu acho que eu posso cair sempre, viu? Eu posso cair sempre perto de mim. Pode ir. Eu aceito. Que zerou, né? Foi tudo. Zerou. É um zombinho morto aqui do lado, filho. É, galera. É, balta. Vou encerrando por aqui, hein. Vou encerrando por aqui que eu vou deixar meu personagem aí de boa. Entendeu? Já é, galera. Vai brotando aquele like aí. Tube balta. É. Valeu, valeu. Tchau, tchau.